Música Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui no Imperio Aracnídeo Quem fala com vocês é o Felipe E galera, jogos baseados no Homem-Aranha são algo que sempre existiu Agora qual o melhor? Isso divide opiniões né No vídeo de hoje eu trago quais são os 5 melhores jogos do Homem-Aranha Segundo a minha concepção Então já vai escrevendo aí no Imperio Aracnídeo pra não perder mais nenhum vídeo e bora lá Lembrando galera que sempre precisa concordar comigo beleza Essa é só a minha opinião de quais são os 5 melhores jogos do Homem-Aranha Eu joguei todos esses 5 então eu posso meio que dizer aqui na minha opinião qual que é beleza Em quinto lugar eu trago Ultimate Homem-Aranha O jogo baseado nos quadrinhos Ultimate da Marvel que são uma história paralela ao original da Terra-meia-meia O jogo pega algumas características do seu antecessor, o Homem-Aranha 2 Como a possibilidade de explorar um mundo aberto mega detalhado e as tês que grudam no prédio né Mas o grande diferencial é o gráfico cartunesco e estilo de jogo que faz você se sentir dentro de um quadrinho Recomendo a todo fã da Aranha jogar Lançado pra PS2 e demais plataformas da época Como o Xbox e o PC Ele foi lançado em 2005 e desenvolvido pela Treyarch e pela Binox Em quarto lugar eu coloco Homem-Aranha 2 O jogo baseado no filme de mesmo nome que revolucionou os jogos do Homem-Aranha como conhecemos Ele foi lançado antes desse Ultimate Homem-Aranha que eu falei agora há pouco tá Ele foi lançado pelas plataformas em geral na época como Playstation 2, Xbox Original O PC, GameCube, PSP, Nintendo DS e etc Em 2004 A versão mais famosa foi a de Playstation 2 E o diferencial desse jogo Eram as tês que grudavam no prédio e não no céu Em liberdade e um mundo aberto mega detalhado pra época O jogo foi feito pela Treyarch E muita gente considera ele o melhor jogo do Homem-Aranha até hoje Em terceiro lugar eu coloco Spider-Man Shattered Dimensions Um jogo relativamente recente que soube utilizar do hardware dos videogames a qual foi lançado Ele tem um combate muito interessante Diferente dos outros jogos dessa lista Ele não é mundo aberto Mas a narrativa e a história dele são diferencial e tanto Já que ele criou seu próprio Aranha-Vers O jogo é incrível e vale a pena estar no top 3 O jogo foi lançado em 2010 para Xbox 360, PS3, PC, Wii e Nintendo DS E foi feito pela Binox Agora em segundo lugar Aquele que ocupava o topo da minha lista até o ano passado O Spider-Man Web of Shadows Esse jogo pega tudo dos seus antecessores Mecânica das teias, movimentação, história, gráficos, personagens e leva a um outro nível Na minha opinião o jogo mais divertido do Homem-Aranha até hoje A história é um diferencial interessante Já que traz outros personagens dos quadrinhos como Wolverine, Luke Cage e Cavaleiro da Lua Mas o que diferencia é que é um jogo onde o final é definido através das suas escolhas Seja para ser bom ou ruim O jogo tem quatro finais diferentes Ele foi desenvolvido pela Triarch E foi lançado para Xbox 360, PS3 e demais plataformas da época Em primeiríssimo lugar Temos o mais recente jogo do Homem-Aranha O Marvel's Spider-Man Também conhecido como Spider-Man PS4 Que é como eu chamo Um jogo que foi muito limitado devido a sua condição de exclusivo do videogame da Sony Coisa que nenhum outro jogo do Homem-Aranha foi, né? Ele reúne e executa muito bem tudo aquilo que o jogo do Homem-Aranha deve ser e ter O jogo é belíssimo A narrativa é incrível Não dá vontade nenhuma de parar de jogar ele Toda hora você quer ficar jogando, jogando, jogando Não cansa E o jogo junta elementos de todas as mídias do Homem-Aranha É uma história totalmente nova Numa fase do Homem-Aranha pouco explorada E é extremamente envolvente E que não tem medo de arriscar ao tomar decisões polêmicas Agora quem viu o final do jogo sabe do que eu tô falando, né? O jogo é excelente e merece estar no topo dessa lista Eu não vou falar muito dele Porque eu já fiz um vídeo falando especificamente o que eu achei do jogo do Homem-Aranha do PS4 Então vai tá aqui no card pra vocês verem, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, galera Eu quero que vocês me digam aí nos comentários Quais são os 5 melhores jogos do Homem-Aranha Na opinião de vocês, beleza? Que eu vou ver, vou comentar, dar coraçãozinho e etc É isso aí, muito obrigado por ter assistido até agora Não esqueça de olhar aqui os links na descrição Facebook, grupo no Facebook, página no Facebook, Instagram Grupo no WhatsApp e etc É isso aí, muito obrigado e goste para aí